A justiça condenou um ex-vereador de Ipanema, no Vale do Rio Doce, a mais de 20 anos de prisão e ainda de restituir mais de 42 mil reais referentes a um veículo furtado da Câmara Municipal e 150 mil a um laticínio que teve o caminhão e a carga de queijo roubados. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Anderson Damasceno, que chega com as informações. Boa noite, Anderson. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para todos que nos assistem aqui pelo MG Record. Saulo, o ex-vereador foi condenado em duas sentenças. O primeiro processo é sobre o furto de um carro que estava na garagem da Câmara Municipal de Ipanema. Esse crime aconteceu em agosto de 2019. Ele foi condenado a cinco anos e oito meses de reclusão e ainda vai ter que pagar o valor de 42 mil reais referente à reparação. O segundo processo é sobre o roubo de um caminhão de laticínios que aconteceu no ano passado e que, segundo a Justiça, teve a participação do ex-parlamentar. De acordo com informações da polícia à época, o motorista foi rendido por pessoas armadas e o caminhão que estava carregado de queijos foi levado. Posteriormente, Saulo, o veículo até foi recuperado, mas a empresa ficou com um prejuízo de mais de 150 mil reais. Neste processo, ele foi condenado a 14 anos e oito meses de reclusão e ainda está obrigado a restituir o prejuízo. O ex-vereador está preso preventivamente, sem o direito de responder em liberdade. Obrigado, Anderson, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso. Segundo intervalo desta edição do MG Record, com imagens aéreas de Ipanema, no Vale do Rio Doce, de onde falamos agora sobre a condenação do ex-vereador da cidade. Imagens de Ipanema, avenida 7 de setembro, é o destaque nessa avenida que aparece no centro da imagem. A previsão do tempo, amanhã, terça-feira, em Periquito, no Vale do Rio Doce. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista 24 graus, a máxima 36 até já.